É a tropa da tag, tem que respeitar Infelizmente ela é muito gata, totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada, sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Mas isso é o DJ Akazin, caralho só lança brava Minha cintura em que ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Inocente, ela não tem nada, sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando Você vem jogando Minha cinturinha ela vem quebrando 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 Você sente, ela não tem nada Você tem cara de spoiler, mas se envolve com os quebrada Cê tocau, pensa pra cima, cê se toca de um velão Cê tocau, eu tô observando Você beijou, minha cinturinha vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Mas se é o DJ Akazin Caralho, só lança brava Vem, 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 vem do cara Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Você sente, ela não tem nada Vem quebrando 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 Vem quebrando